Vimos aqui o parque biológico de Encerrado às Meadas, em Lamego, e vamos ver aqui os animais indios. Eu vou deixar o link do site aqui em baixo, se quiserem, se tiverem interesse em ver os animais que têm aqui, se um dia quiserem vir. Têm lá todas as indicações, as direções para poderem virem cá e os animais que podem encontrar aqui. Está cheio de pó, moço. Está emvergonhado. Temos aqui os animais da quinta. Temos aqui os caldos e as galinhas. Está bem-te gordo. Aqui é o link da Força G. Estão aqui todos a almoçar antes do set. Estão um bocado sujos porque eles são porcos. São porquinhos aí. Estão ali a almoçar. Boa tarde. Sabe-me dizer onde é que ficassem outros remédios? naquela direção. Naquela direção. Só quem dizia que é para aquele lado. Está bem. Ótimo. Está bem. Estamos aqui no habitat, um animal especial, é o Bambi, ele acabou de perder a mãe, é uma história triste, por isso comenta aí embaixo nos comentários, força Bambi. E aí tantos. Por este bocadinho aqui, já valia a pena ver cá, eles concordam. E aí E aí Estes animais, normalmente, são abos. E boam, e comem, e têm bicos. Vai. Depois de mais ou menos três quilómetros e pouco. Pela caminhada do Parque das Meadas, vamos cair para outras paragens. Fizemos aqui uma paragem para contemplar o Mirador da Boa Vista, aqui no meio da Serra das Meadas. Conseguimos ver a ponta da Régua, lá em baixo, a ponta do Marão e o Rio Douro ali a atravessar a Régua. Conseguimos ver a Régua, não é? E é isso. Dá para ver aqui muito mais coisas ao nosso redor. Agora, o que é o que, não sei dizer, mas consegui identificar algumas coisas. Dá para ver a Vila Real, lá em fundo também. Ali a Serra do Marão. E é isso. Uma vista panorâmica. Bastante alargada ainda. O que eu estava a explicar aqui, cada pedra destas era detalhada por uma pessoa diferente. E há algumas pedras e cada pedra tem uma marca do pedreiro que telhou a pedra. E há aqui várias que têm o mesmo símbolo. São símbolos, marcas. Engraçado. Não sei se conseguem reparar aqui. Está aqui detalhado. Este aqui, acho que é o mais conhecido, que é o H.O. tem várias pedras. Pelo que ela estava a dizer, quem esculpisse isto mais pedra e melhor, mais perfeita, era quem era mais melhor recompensado. Era melhor recompensado. Portanto, engraçado ali. Só aquela parede tem para aí umas três. Uma, duas, três, quatro. Tem um monte do H.O. Agora surgiu-nos aqui uma questão. Estas pedras têm aqui uma que é H.O. e outra O.H. Será o homem chamado H.O. ou a marca era H.O. ou O.H.? Porque a pedra está ao contrário. Uma delas nunca vamos saber. Portanto, como puderam ver, aqui em baixo é a cisterna. Estamos em cima no rooftop. Esqueci como é que se diz em português. Rooftop. No terraço. E além de estar o Senhor dos Remédios, tem esta vista para nos anos. Para o fundo da cidade. Ali o quartel. E o castelo ali atrás de nós. Que é para onde vamos a seguir. Estou aqui agora na minha casa. Comprei agora há pouco tempo. Venho. Depois mostrar o meu quarto. O meu setup. Tudo. Estou... Eu ponho-me ali naquela ponta. É uma cordinha. Depois corta-se a corda. Eu sou catapultado para o outro lado da cidade. Pronto. Não é um meio de transporte muito comum. Mas... Mas é rápido. Isso é o que importa. Então, vamos para o outro lado. Então, vamos sair daqui. Agora aqui atrás de nós. Temos a Senhor dos Remédios. a escadaria numa das maiores de Portugal com 686 degraus não vamos subir isto tudo mas vamos passar ali a meio com o carro porque passa ali a Nacional 2 onde estão ali umas pessoas e pronto por hoje é isto é um amigo